Olá amigos e amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Sônia, para quem ainda não me conhece, para quem já é íntimo, a Sônia. Estou aqui para trazer para vocês hoje mais uma receita para o nosso canal para que vocês sejam verdadeiramente instruídos com muita responsabilidade e amor no meu coração. Estou dividindo com você receitas maravilhosas que eu trago aqui no meu canal para você. Fico grato a você que é inscrito. Peço que se gostar da receita, já deixa aquele joinha, aquele like que é muito importante para mim. Inscreva-se aqui no meu canal, clique no sininho do lado do botão inscreva-se na opção todas e você receberá todas as notificações dos nossos vídeos, dos meus vídeos aqui no canal. E também deixe o seu comentário que é importante para mim. Se precisar de ajuda, eu vou estar respondendo para vocês todos, todos os comentários. E vamos à receita! A receita de hoje é beijo de mulata. Ele é feito tipo um bolinho de chuva, porém passado numa calda, passado no coco, fica úmido, fofinho como uma esponja. É uma delícia e dura muito na geladeira. Vamos lá, caneta e papel na mão para anotar os ingredientes que são poucos. Vamos começar pela calda. Coloquei aqui uma xícara de leite frio, duas colheres de açúcar refinado, uma colher de gelatina, qualquer sabor. Pó para gelatina, qualquer sabor, porque não vai alterar o sabor depois, tá? A gente mistura bem a gelatina aqui no leite frio para depois acrescentar uma colher de chocolate em pó. Eu estou colocando aqui cacau em pó, que é o que eu tenho mais no jeito. Mas pode ser qualquer chocolate em pó, tá? O cacau dissolve com mais dificuldade no leite frio. Com certeza vou ter que bater o meu no liquidificador, mas estou fazendo aqui para vocês verem como é simples. Se for um chocolate instantâneo, não precisa bater no liquidificador, tá bom? Eu vou ter que bater a minha caldinha, mas a calda é só isso aqui para a gente passar o bolinho depois de frito, tá bom? Agora vamos para a massa. Nossa calda é só misturar, tá bom? Vamos colocar aqui numa tigela de vidro sete colheres de açúcar refinado de preferência, tá bom? Sete colheres de sopa de açúcar. Agora nós vamos acrescentar uma colher de sopa bem cheia de margarina, três ovos inteiros e um cálice de pinga, ou para quem não sabe a medida de um cálice, quatro colheres de sopa de pinga. A pinga ou cachaça ou aguardente, como você chama aí, eu não sei, é colocada para dar leveza à massa. Vamos mexer um pouco, estou mexendo com a colher mesmo, para você ver que é feito tipo um bolinho de chuva. Não precisa luxo para fazer este beijo de mulata. Agora para iniciar, vou colocar cinco colheres bem cheias de farinha de trigo. Antes de colocar cinco colheres de farinha de trigo, coloquei aqui uma colher de sopa de fermento em pó, para colocarmos as primeiras cinco colheres de farinha de trigo. Agora sim, vamos colocar as cinco colheres de farinha de trigo e começar a mexer. Nós vamos ter que dar um ponto nesta massa para dar um bolinho pingado. Vou mexer aqui. Dependendo da qualidade da sua farinha, vai mais de dez colheres. Dependendo, vai menos. A minha farinha, ela é bem pura. As farinhas, quanto mais pura para este tipo de massa, ela enxuga mais rápido. Às vezes a gente até perde o ponto. Tem que colocar um pouquinho de água, porque ele tem que ficar um ponto de bolinho pingado. Eu coloquei dez colheres, mas pelo jeito, coloquei muita farinha. Se precisar, a gente pode colocar um pouquinho de água para dar o ponto. Caso você erre, você já vai saber, né? Eu estou achando a minha massa um pouquinho dura, porque a minha farinha é de primeira qualidade. Dependendo aí da sua farinha, dez colheres já vai dar o ponto. Eu vou acrescentar um pinguinho de água aqui, só mesmo, meio copinho desse aqui de pinga, só mesmo para dar uma amolecida e ficar em ponto de pingo. Não precisa mexer muito, a gente só vai mexer para incorporar os ingredientes. E olha o ponto de pingo. Tem que ficar esse ponto aqui, que você derruba com a colher, ele cai um pingo na gordura, para ele ficar redondinho. Olha, é como bolinho de chuva mesmo. Não é difícil, é? Só incorporei os ingredientes para não bater muito, para não perder a força do fermento, tá? Agora nós vamos pingando aqui. Se você não se adaptar, né? Ao pingar assim da colher, você pode empurrar com o dedo, tomando cuidado para não queimar o seu dedinho. Vamos colocando em fogo baixo a nossa gordura, tá gente? Aqui está a minha panela de fritura. Fogo baixo para não queimar por fora e ficar a massa crua por dentro. No fogo baixo ele vai dourar, vai ficar mulatinho, muito bonitinho e bem assadinho por dentro. Olhem só, nossos beijos de mulata já estão mulatinhos, bem fritinhos por dentro. Agora a gente vai começar a tirar da gordura, colocar no papel toalha, para que escorra a gordura dos nossos bolinhos. Olha como eles ficam douradinhos, bem mulatinhos, né? Minha receita rendeu 33 bolinhos. De 33 a 35 ela rende, dependendo do tamanho que você fizer. Agora nós vamos passar aqui na calda, que nós fizemos primeiro. Eu até dou uma apertadinha neles na calda, para que eles suguem um pouco e passar no coco ralado. Aí a gente vai guardar, para você deixar aí uma semana mais ou menos na geladeira, ele fica fresquinho. Você pode pôr numa tigela plástica ou de vidro mesmo, né? Olha só, dou uma apertadinha neles, olha, para que eles possam sugar a calda. E depois vai para o coco e daqui vai para a tigela. Aí a gente tampa a tigela e armazena na geladeira por mais ou menos uma semana. Ele ficará fresquinho. Você pode dobrar a receita e terá bolinho de chuva, beijinhos de mulata, para a sua família tomar o cafezinho da tarde, todo dia. Pode ser mandado também para as crianças no lanchinho da escola. Olha só a maciez, a massa de esponja que fica isso. Olha a maciez. Você não imagina o sabor. Vocês não imaginam, gente, o sabor que tem isso e a durabilidade na sua geladeira. É uma delícia para receber também suas visitas. Espero que tenham gostado. Amo vocês, meus amores. Vamos ver a sonha experimentar? Dia, moçada! Adivinha a sonha? Acordei agora. Ai, vocês pensaram que eu não vim experimentar o meu beijo de mulata, né? Com leitinho, ai, delícia. Com cafezinho, pensa. Pensa. Gente, olha, essa receitinha econômica fácil fazer. Você vai gostar, sua família vai gostar, todo mundo vai gostar. Vamos lá, vamos comer um pedacinho. Mãe, antes disso, eu só quero deixar um recadinho para vocês. Olha, deixa um like aqui para mim e um joinha, um joinha, sabe? Um joinha, tic, 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 tic. Clica ali, clica ali embaixo para dar um joinha no vídeo da sonha. E inscreve aí no canal para você receber receita de vez em quando. Nós colocamos humorzinhos. Ai, ai, a Jurema está aqui esperando. A Jurema, a minha lombriga de estimação. Você que já enjoou dos meus assuntos, porque só no final do vídeo, é no final, né? Aí eu sempre vou falar da Jurema, que ela está aqui esperando para experimentar. Pera, Jurema, calma aí, que a mãe já vai. Você não gosta muito de humor? Você pode cortar. Aproveita as receitas da Sônia. Ai, gente, hein? Vamos lá experimentar um pedacinho? Então deixa lá seu like para mim. Inscreve aí no canal, deixa o comentário. Eu não ligo com comentário mardoso, não, porque eu sou muito humorenta. Vocês é meus amor. E antes de nós experimentar o bulim, beijo com lata. Você já beijou com lata? Eu não, mas vou beijar agora. E antes disso, vou fazer uma pergunta, uma pergunta da briga para vocês. Quantos animais decada quantos animais decada Moisés colocou na arca? Pensa, pensa, pensa. Não quebra a cabeça, porque não foi Moisés, foi Noé. Ai, eu gosto dessa piadinha da briga, que é muito legal, né? Para não é brincar com as nossas crianças, né? Pegar eles na esperteza, não é? Gente, vamos lá então, ao que interessa, que a Juliana está esperando. Olha, olha, olha. Ai, eu gosto de uma coisa no meu armário. Vai tomar um sentido aqui. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Gente, começo, eu vou rir para vocês agora, com os dentes cheios de coco. Os dentes cheios de coco. Foi assim. Deixa eu limpar meus peixes, para falar um tchar. Tchar, meus amigos, minhas amigas, que segue eu, que gosta de eu, para os que não gostam também. Que Deus bençoe, eu sei. E vamos ser felizes. E o beijo da mulata é o melhor de todos os beijos. Tchar. E o beijo da mulata. 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 Obrigado.